Muito bem, é tempo de matemática por aqui. E eu tenho alguns enigmas divertidos pra você resolver. Vamos começar com uma pegadinha. Aqui está o círculo. Quantos lados tem o círculo? São dois. O interno e o externo. Era o aniversário da Ana. Ela foi comprar um e-book com o qual sonhava. O e-book e o estojo custam 150 reais no total. Se o e-book foi 100 reais mais caro que o estojo, quanto custou cada item? Digamos que o estojo tenha custado x. Então o e-book custou x mais 100. Juntos, eles custam 150 reais. Então x, o estojo, mais x mais 100, o e-book, são iguais a 150. Agora resolva a equação. 2x serão 150 menos 100, ou 50. Então 1x é igual a 25. Então o estojo custou 25 reais. E o e-book custou 125 reais. Pra comemorar seu aniversário, a Ana quer ir ao cinema. Ela quer levar dois amigos consigo. O ingresso de cinema custa 8 reais. O que é mais barato? Ir ao cinema com cada amigo separadamente? Ou com os dois juntos? Claro, é mais barato ir com os dois juntos. Se ela for lá duas vezes, cada vez com um amigo, terá que comprar o ingresso pra si mesma duas vezes. Assim, comprará quatro ingressos. Mas se eles forem juntos, ela só comprará três ingressos. Yes! Cinco amigos se encontraram pela primeira vez em cinco anos. Cada um apertou a mão de cada pessoa do grupo, mas apenas uma vez. Quantos apertos de mão foram feitos? Nenhum aperto de mão foi repetido. Vamos ver assim. O primeiro amigo apertou a mão das quatro pessoas restantes uma vez. Assim, o segundo amigo já havia compartilhado um aperto de mão com a primeira pessoa. Então eles apertaram a mão de mais três pessoas. O terceiro amigo apertou a mão dos dois primeiros. Então ele apertou a mão de mais duas pessoas. E finalmente, os amigos quatro e cinco apertaram suas mãos também. Quatro mais três mais dois mais um é igual a dez. Então foram dez apertos de mão. Brigitte tem que entrar no computador de sua mãe pra deletar alguns e-mails que ela enviou acidentalmente. Oh! Mamãe tem uma memória fraca, então ela sempre tem lembretes com suas senhas. Felizmente o bilhete está na mesa novamente. Qual é a senha? Cada número é igual ao número de círculos nele. Então o último número é igual a três. A senha é o número de cinco dígitos. Então experimente. Oito, dois, um, nove, três. Daniela e Eloá são melhores amigas que moram em diferentes partes da cidade, mas estudam na mesma faculdade. Todas as manhãs, elas saem de casa no mesmo horário e se encontram em uma cafeteria pra tomar um café antes das aulas. A Daniela vai de carro e a Eloá de bicicleta. Quando elas se encontram, qual garota está mais perto da casa da Eloá? Quando elas se encontram, estão no mesmo lugar. Então ninguém está mais perto do que a outra. A senhorita Marshall possui uma fábrica que produz mesas de escritório. Quatro trabalhadores podem construir quatro mesas em quatro horas. Se ela contratar mais quatro pessoas, quantas mesas oito trabalhadores produzirão em oito horas? Se quatro trabalhadores produzem quatro mesas em quatro horas, isso significa que cada trabalhador produz uma mesa em quatro horas. Assim, oito trabalhadores produzirão oito mesas em quatro horas, ou dezesseis mesas em oito horas. Maia tem quatro canetas, uma azul, uma preta, uma vermelha e uma verde. Elas estavam sobre a mesa em alguma ordem. Aqui estão algumas dicas. Primeiro, a verde está em algum lugar no meio. Segundo, a azul está à esquerda da preta e à direita da vermelha. Terceiro, a caneta vermelha está bem ao lado da azul. Qual a ordem das canetas? A verde está em algum lugar no meio. Como a azul tem algumas outras cores em ambos os lados, significa que também está no meio. Vamos decidir qual está onde. Se a caneta verde está na posição 2, então a azul ocupa a posição 3. Sabemos que a azul está à esquerda da preta, então a preta ocupa a posição 4, e a vermelha deve estar na posição 1. Mas não pode ser, porque a última condição é que a vermelha e a azul estejam próximas uma da outra. Então, vamos alternar verde e azul. Agora a azul está ao lado da vermelha, mas ainda está à esquerda da preta. Então a ordem certa é vermelha, azul, verde, preta. A Ivone corta uma baguete em 4 pedaços em 12 segundos. Quanto tempo ela precisará para cortar a mesma baguete em 8 pedaços? 28 segundos. Para cortar uma baguete em 4 pedaços, ela deve fazer 3 cortes. Se ela leva 12 segundos para fazer 3 cortes, significa que ela faz um corte em 4 segundos. Se ela agora quer cortar em 8 pedaços, precisará fazer 7 cortes. Então, 7 cortes de 4 segundos cada levariam a um total de 28 segundos. A Helena voltou para casa com as notas do semestre. Ela tirou A em todas menos 3, B em todas menos 4 e C em todas menos 5. Quantos As, Bs e Cs ela obteve? Vamos começar com os As. Todas as matérias menos 3. Então existem 3 Bs e Cs juntos. Que são 2 Cs e 1 B ou 2 Bs e 1 C. Vamos começar com a primeira opção. Se for o caso, existem 4 As e Cs. Se houver 2 Cs, então ela também tem 2 As. A condição C em todas menos 5 nos diz que se houver um B, então deve haver 4 As, não 2. Então não pode ser. Se houver 2 Bs e 1 Cs, então de B em todas, exceto 4. E 1 C, existem 3 As. De C em todas, exceto 5. E 2 Bs, novamente deve haver 3 As. Então ela tem 3 As, 2 Bs e 1 C. Bom trabalho, Helena. Você está fora de uma sala com 3 interruptores na posição desligado. Um dos interruptores acende a lâmpada da sala. Você pode ligar quantos interruptores quiser, mas só pode entrar na sala uma vez. Como você pode descobrir qual interruptor acende a luz? Ligue 2 interruptores aleatórios e espere alguns minutos. Em seguida, desligue um deles e entre na sala. Se a luz ainda estiver acesa, o interruptor de controle é aquele que você deixou na posição ligado. Se não houver luz, toque na lâmpada. Se estiver quente, o interruptor de controle é aquele que você acabou de desligar. Se a lâmpada estiver fria, esse interruptor é o que você não ligou. Todos os domingos, a Sra. Adams dá dinheiro para suas filhas. Metade do valor total vai para a filha mais velha, a Estela. A segunda irmã, a Astrid, recebe metade da quantia que a Estela recebe. A Eleonora recebe 1 sexto do valor total. E os 10 reais restantes vão para a filha mais nova, Sandra. Quanto dinheiro a Sra. Adams dá? Parece que a Estela recebe metade do dinheiro. A Astrid recebe metade da metade, que é um quarto da soma. E a Eleonora recebe um sexto. São todos frações de 12. Então a Estela recebe 6 dozeavos. A Astrid recebe 3 dozeavos. E a Eleonora recebe 2 dozeavos. Juntando, temos 11 dozeavos, o que significa que a Sandra recebe 1 dozeavos, que é 10 reais. Então, a Estela recebe 60 reais, a Astrid recebe 30 reais, a Eleonora recebe 20 reais e a soma total é de 120 reais. Ei, se eu fosse a Sandra, eu reclamaria. A Betty está indo de trem visitar sua melhor amiga, Bianca. O trem tem 150 metros de comprimento, está se movendo a uma velocidade de 150 metros por minuto e agora está passando por um túnel de 150 metros de comprimento. Quanto tempo o trem levará para passar pelo túnel? Quando o trem entrar no túnel, levará exatamente um minuto para que sua cabeça reapareça do outro lado. Mas o resto do trem terá que sair de lá também. Quando a locomotiva estiver fora, a parte de trás do trem terá acabado de entrar no túnel e precisará de mais um minuto para passar por ele. Portanto, o trem precisará de dois minutos no total. Um elfo contratou uma fada para cuidar do seu jardim por uma semana. Como pagamento diário, a fada ganha 3 centímetros de um bastão de doces. O elfo tem uma bengala de 21 centímetros em uma única peça. Mas a fada quer ser paga todos os dias porque as fadas não confiam nos elfos. O elfo tem uma faca que só pode fazer dois cortes. Como ele pode resolver o impasse? Ele deve fazer dois cortes e dividir a bengala em pedaços de um sétimo, dois sétimos e quatro sétimos. No primeiro dia, ele lhe dará o pedaço de um sétimo. No segundo dia, ele lhe dará o pedaço de dois sétimos e pagará o de um sétimo de volta. No terceiro dia, ele devolverá a ela o pedaço de um sétimo. No quarto dia, ele recebe de volta os pedaços de um sétimo e dois sétimos e dá a ela um de quatro sétimos. No quinto dia, ele dá a ela um sétimo. No sexto dia, ele devolve um sétimo e recebe o pedaço de dois sétimos. E no último dia, ele dá a ela o pedaço final de um sétimo. Claro que essa coisa toda vai buraco abaixo se a fada comer o doce durante a semana. Hoje é aniversário do avô da fada. Ela quer visitá-lo e levar-lhe bengalas doces de presente. Seu avô mora em outra cidade e há três portões para atravessar no caminho. Em cada portão, há um guarda. Para atravessar, a fada tem que pagar uma taxa com a metade das bengalas doces que possui. Mas ela recebe uma bengala doce de volta. Qual é o número mínimo de bengalas doces que a fada deve levar para garantir que ela chegue na casa do avô com duas bengalinhas doces de presente? Ela precisa levar apenas duas. Em cada portão, ela terá que dar metade, que é uma. E ela receberá essa de volta. Uau, que delícia!